E aí, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem tá falando é Italo Espíndola e nesse vídeo, cara, eu vim te mostrar como que funciona o mercado de opções binárias. Exatamente! Eu vim te mostrar como funcionam os bastidores, o que que acontece por dentro da corretora, como que funciona cada ordem que você dá pra você ganhar aquele dinheiro e o que que acontece também quando você perde. Vou te mostrar um pouco mais da logística do mercado e depois te mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês que são iniciantes que pode melhorar também os resultados de vocês, tá bom? Então, vamos que vamos! Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like aí pra mim saber qual é o tipo de vídeo que eu devo postar aqui. Não esqueça de se inscrever no canal pra também acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então, vamos lá! Qual é a primeira coisa que vocês precisam saber sobre o funcionamento do mercado de opções binárias? O gráfico que vocês operam, ele é um gráfico derivado do mercado de Forex. Deixa eu aumentar aqui a letra pra vocês verem melhor. O gráfico, ele é um gráfico derivado do mercado de Forex, tá? O que que é o mercado de Forex? O mercado de Forex é onde são operados ativos cambiais, como por exemplo, euro dólar, euro e japonês. Tem todos os tipos de moedas que existem, estão sendo operadas ali no mercado de Forex. As opções binárias, ela traz o gráfico, né? O preço dos ativos cambiais e aplica nesse preço a modalidade de opções binárias, aonde você consegue fazer uma leitura ali do ativo e decidir se ele vai subir, né? Se ele vai valorizar ou desvalorizar no determinado período de tempo. E como que todo mundo ganha dinheiro com isso, né? O que que acontece quando você dá uma ordem? O mercado, gente, ele é dominado por dois tipos de pessoas, tá? Nós temos pessoas que eu falo são as pessoas que estão operando, mas na verdade são bancos, grandes empresas, institucionais, tá? Mas ele é dominado por dois lados. O lado dos compradores, que obviamente faz a valorização do preço, leva o preço pra cima. E o lado dos vendedores, que leva o preço pra baixo, né? E aí o que que acontece? Vamos supor que aqui no mercado de opções binárias, nós tivemos vários compradores ali fazendo suas ordens de compra no ativo euro dólar. Vamos colocar o ativo aqui também, que é o ativo que a gente opera. Euro barra dólar, que é euro SD, né? Então a gente tá lá no ativo euro dólar, e aí nós tivemos dez compradores que no total colocaram de capital aqui na compra cem mil dólares, tá? Cem mil dólares aqui. E aí nos vendedores, nós também tivemos dez vendedores que colocaram um total de cem mil dólares. Tá bom? E aí o que que acontece? Bom, você vai ver que sempre na modalidade de opções binárias, é praticamente raro, você nunca vê isso, a corretora está pagando 100% de payout. O que que é o payout? O payout é o retorno sobre o seu investimento, tá? Então nesse momento, a IQ Option, ela tá pagando 76%. Ou seja, se eu fizer um investimento de 3 reais, dizendo que o ativo vai valorizar ou desvalorizar, eu vou ter um lucro de 2,28%, 76% dos 3 reais que eu estou investindo. Vamos, pra deixar mais fácil aqui, vamos fingir que esse payout, nesse exato momento, ele tá de 80%. Vou deixar aqui, ó, 80%. O payout agora tá 80%. Aqui no exemplo que eu tô dando pra vocês, tá? O que que vai acontecer? Nós temos os times dos compradores investindo 100 mil reais na compra e o time dos vendedores investindo 100 mil reais na venda. Vamos supor que o preço, ele caiu, né? Cada um, todo mundo aqui apostou que daqui um minuto, olha só, o time dos compradores apostaram que nesse preço aqui, vamos supor que esse preço aqui é 10 reais, tá? Os times dos compradores apostaram que desses 10 reais, daqui um minuto, o preço ia se valorizar. Nem que fosse 10 reais e um centavo, mas ia se valorizar. E aí o preço, na verdade, ele desceu. Ele desceu e caiu pra 9,50. 9,50. O que que vai acontecer? O time dos vendedores são os times que acertaram o investimento. O que que a E-Option, o que que a corretora, ela vai fazer? Ela simplesmente faz a intermediação entre as operações. Nós tínhamos 10 pessoas que investiram 100 mil reais pra compra e 10 pessoas que investiram 100 mil reais pra venda. Os vendedores ganharam. O que a E-Option vai fazer? Ela vai pegar esses 100 mil reais dos compradores que perderam e vai mandar 80 mil pros vendedores que ganharam. Por que 80 mil? Por que que ela vai mandar só 80 mil? Porque o payout tá de 80%. Ou seja, o time que ganha tem 80% de lucro sobre o capital investido. Então, esses 100 mil que foram perdidos pelos compradores, 80 mil vai pros vendedores como forma de pagamento por eles terem acertado o investimento deles. E a E-Option vai ficar com 20 mil. É dessa forma que ela lucra. Então, o mercado de opções binárias funciona desse jeito. É o time dos compradores e dos vendedores. O time que erra o investimento paga pro time que acertou a direção do preço, seja pra compra ou seja pra venda, acertou o investimento. Ela vai pagar de acordo com a porcentagem que ela tá pagando aqui. Então, por exemplo, nesse momento a gente viu aqui que ela tava pagando 76%. Toda vez que tiver os compradores e os vendedores, ela vai pegar 76% da galera que perdeu e pagar pra galera que ganhou. O resto fica com ela. Então, é assim que funciona o mercado de opções binárias. É por isso que você perde 100%. E na maioria das vezes você não ganha 100%. Você vai ganhar ali no máximo uns 95%. Eu já vi 99%. Tem vídeo meu aqui operando em OTC em que eles estão pagando 99%. Então, a corretora ela sempre vai pagar menos que 100%. Porque ela pega a taxa dela, o que é super justo, né? Porque ela faz todo esse trabalho, toda essa intermediação. Puxa o gráfico real pra gente fazer as operações. Tem toda a tecnologia aqui pra gente, do nosso computador, conseguir fazer os nossos investimentos. Então, nada mais justo do que ela ficar com uma parte das operações da galera que perdeu e ela paga direitinho a galera que ganhou, tá bom? Vamos agora pra algumas partes aqui dentro da plataforma. Pra galera que tá começando agora mesmo. Então, o que que acontece? Você pode fazer as suas análises aqui, né? A questão de análise eu não vou abordar muito nesse vídeo. Tem várias estratégias aqui no meu canal pra você fazer as suas operações. Mas outra coisa que você precisa entender é que sempre que você for fazer uma operação no mercado de opções binárias é necessário que você escolha um tempo de expiração, tá bom? Então, você vê aqui, ó, nesse cantinho aqui o tempo eu consigo uma expiração, por exemplo, pra 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos, tá? Então, o que que vai acontecer? Se eu escolher 1 minuto agora e eu fizer uma operação dizendo que esse preço aqui Ah, eu fiz a minha análise e eu tô dizendo que esse preço ele vai subir ou ele vai descer e eu fizer uma operação falando vai demorar o tempo que eu escolhi aqui Então, ó, vou dar um exemplo aqui vou dar uma ordem de 3 reais falando que o preço vai descer, tá? Então, ó, ele já deixou aqui em cima pra mim, ó Falando, ó, daqui a 1 minuto a sua ordem vai se expirar Se daqui a 1 minuto o preço realmente tiver descido tiver desvalorizado do momento em que eu dei a ordem que é essa linha pontilhada que ele deixa aqui mostrando pra mim que eu dei a ordem naquele momento eu vou ter um lucro de 2,28 76% do valor que foi investido Tá vendo, ó? Investimento 3 reais, lucro esperado de 2 reais Lembrando que eu fiz uma ordem aleatória aqui, tá, gente? Mas tá dando certo, ó Fiz uma ordem aleatória só pra vocês verem como que funciona Então, eu fiz a minha operação e vai acontecer exatamente isso Pode ter certeza que nesse momento teve uma outra pessoa que em outro país aí que a Option, ela tá em 133 países, tá, galera? É uma das corretoras que tem mais liquidez no mercado de opções binárias Ó, se você vir aqui, ó Histórico de Trade, não Melhores Negócios Aqui, melhores negócios, ó Você vai ver que existem vários outros países aqui, tá? Brasileiros são os que mais mandam, né? Tem muitos brasileiros aqui Mas vocês podem ver que em diversos... A Ike Option, ela também tá presente em diversos outros países Então, o tempo inteiro tem gente operando Teve alguém que deu uma ordem de 3 reais no exato momento que eu dei falando que ia ter uma valorização Fez uma compra no exato momento onde eu fiz uma venda Então, o que aconteceu? Nesses 3 reais da pessoa que errou a operação Então, 2,28 veio pra mim O resto ficou pra Ike Option, tá? É exatamente dessa forma que funciona o mercado de opções binárias Então, se você entendeu Já deixa aquele like lá Pra eu saber que você gostou desse vídeo Se ficou alguma dúvida Deixa um comentário Assim que der Eu vou tirar suas dúvidas sem problema nenhum Se inscreve no canal também Pra você acompanhar os próximos vídeos E entender melhor como funciona esse mercado Que é muito lucrativo Se você souber utilizar, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo